Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal e olha o que eu trouxe para mostrar para vocês, um Pafiopedilum, mais conhecido como sapatinho, vamos falar sapatinho que é mais fácil, né? Gente, olha que perfeição, olha isso, que magnífico, deixa eu mostrar ela de lado, deixa eu mostrar a flor por completo para vocês verem que linda que ela é, ó. Aqui, por isso se chama sapatinho, estão vendo? Ela faz o formato de um sapatinho aqui, deixa eu mostrar atrás também, olha isso, gente, olha que perfeição. A haste dela é muito sensível, muito molinha, essas florzinhas aqui elas pesam e aí a haste fica tombada, então eu tive que tutorar aqui, ó, mas tomem muito cuidado na hora de tutorar, pessoal, porque essa haste aqui ela é muito molinha, então vocês podem quebrar, não apertem muito, tá? Muito cuidado porque senão ela pode quebrar, olha só que linda. Gente, olha o vegetal também, que perfeito. Hoje eu vim mostrar essa linda para vocês e passar algumas dicas aqui do meu cultivo. Gente, o que eu apanhei desta orquídea para aprender a cultivar, essa não é a primeira sapatinho que eu tenho, essa aqui eu comprei e falei, vou tentar cultivar a última, se eu não conseguir eu desisto, né? Porque é impossível, impossível. Mas eu já tentei cultivar e não consegui, pessoal, já perdi vários sapatinhos e essa, como vocês podem ver, está muito bonita, muito saudável. Te mostrar de longe o vaso todo. Mas por que eu não conseguia cultivar? Gente, quando eu comecei a cultivar sapatinho, eu pesquisava muito na internet, né? Pegava as dicas da internet, do Google, de pessoas que já cultivavam há algum tempo. E essas pessoas, né, diziam que sapatinho não gosta de adubação, muito adubo, né? Não gosta de muita luz. Então eu ia seguindo essas dicas e eu nunca consegui cultivar, gente. Quando eu comecei, comprei esse último e comecei a cultivar da minha forma, da forma que eu falei, quer saber? Eu vou cultivar igual eu cultivo as outras orquídeas, porque é impossível, não dá certo. Aí ele começou a ir para frente, né? O vegetal está bonito, vocês podem observar que não tem nenhuma mancha, ó. Estão vendo? Está muito lindo, sem nenhuma manchinha. E como que eu cuido desta orquídea sapatinho, gente? Eu adubo normalmente com adubo foliar, tá? Uma vez por semana. Toda semana eu adubo ela. Normalmente é igual as outras orquídeas. A luminosidade, ela fica aqui no meu orquidário, onde tem 70% de luminosidade. Pega sol do meio-dia para a tarde, só que ela fica no local mais baixo do orquidário. Ou seja, então ela pega menos luz do que as outras orquídeas, certo? Então, no meu ver, foi uma orquídea que se adaptou bem com uma luminosidade mais baixa. Não com uma luminosidade muito alta, igual a de catleia. Essas orquídeas que a gente está acostumado a cultivar aqui, tá bom? Então, outra coisa, pessoal, substrato. É uma orquídea que gosta de um substrato que retém um pouco mais de umidade. Aqui no meu caso, eu estou usando esfagno para cultivar. Vejam só, esfagno puro, viu, gente? Para cultivar. Porque o esfagno, ele retém um pouco mais de umidade, ó. Tá? E é uma orquídea que gosta... Umidade, gente, não é para manter o substrato encharcado, viu? Ó, no esfagno puro. Ela está com umas bolinhas de osmocote. Olha só. Então, vocês procurem usar um substrato que reteia um pouco mais de umidade. Mas é umidade, gente. Não deixem encharcada a sua orquídea, não, tá? E nem seca. E aí, só que aí você vai ter que observar. Você só vai regar o seu sapatinho quando ele estiver totalmente seco. O esfagno demora a secar. Então, você tem que plantar no esfagno. Mas tenha em mente que é um substrato que demora horrores para secar. Por exemplo, aqui eu rego a cada três dias as minhas orquídeas. Eu não posso regar essa a cada três dias. Geralmente, ela leva uma semana para secar o esfagno todo aqui dentro. Então, você tem que observar, esperar secar totalmente para você regar, tá? Não pode regar com o esfagno ainda molhado. Mas aí, você pode usar esfagno com casca de pinos fininha. Algumas pessoas até plantam na terra. Eu plantei e não consegui cultivar. Só consegui cultivar desta forma no esfagno. Eu testei o casca de pinos. Eu testei a terra. Não consegui, gente. Só consegui assim no esfagno. Mas com essa tensão que eu falei para vocês com a questão da rega, tá? É muito importante. Gente, a rega, pessoal, você pode molhar a folha normalmente, folha e substrato. A adubação também você vai passar, se for foliar, folhas, raízes e substrato. Não tem esse negócio que sapatinho não gosta de água nas folhas, que sapatinho não gosta de adubo. Gente, isso é mito, tá? Depois que eu comecei a cultivar da minha forma, começou a ir para frente. Porque eu não adubava porque diziam que sapatinho não gosta de adubo. Ou seja, a orquídea ficava desnutrida, não florescia, não brotava bem, não enraizava bem. Então, estava cuidando da forma errada. Tem que nutrir. A orquídea que a gente cultiva no nosso ambiente, a gente tem que manter ela bem nutrida. Na natureza, gente, a natureza se encarrega disso, tá? E aqui a gente é que tem que se encarregar disso. Então, muito cuidado aí com dicas da internet, né? Eu me ferrei com esse negócio de dicas aí do Google, vídeos que eu assisti. Não que os meus sejam os mais corretos, mas eu estou passando para vocês o que eu aprendi com isso. Então, a gente tem que saber filtrar informações boas e informações ruins para a gente ter sucesso aí no nosso cultivo. Gente, não estou tendo trabalho nenhum com o meu sapatinho, tá? Olha só, está muito lindo, muito lindo e ela já está florida aqui há duas semanas e a flor ainda está perfeita, né? Nada de pensar em terminar essa florzinha linda aqui. E essa, pessoal, é uma das variedades, né? Você vai encontrar várias outras aí, formatos e cores exuberantes que são incrivelmente lindas. Bom, a Eliane lá do Orquidário Flor de Seda tem sapatinhos lindíssimos, amarelo, vermelho. Caso vocês queiram, vai ter contato dela aqui para vocês, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. São coisas simples que fazem toda a diferença. Eu não gosto de muita enrolação, de ficar inventando coisa. Eu gosto de passar diretamente para vocês o que eu aprendo aqui com o meu cultivo mesmo, tá? Então, essas dicas que eu passei para vocês é referente ao meu cultivo, tá, pessoal? Meu cultivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho de notificações e compartilha aí com seus amigos. Deixa aqui embaixo no comentário o que vocês acharam do vídeo. Se eu ajudei com as minhas dicas, vocês deixam aqui embaixo, tá? Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.